Olá, meu nome é Erika Dalbelo, sou instrutora do grupo Fotopro e palestrante do Photoshop Conference, o maior evento de Photoshop da América Latina. Este ano, em sua 12ª edição, o evento acontecerá pela primeira vez em Campinas, interior de São Paulo, no Teatro do Azil Quirim, dentro do Shopping Iguatemi. Espero vocês lá, nos dias 25, 26 e 27 de maio. Faça já sua inscrição pelo site photoshopconference.com.br e garanta sua vaga.